Os efeitos da estiagem e medidas de convivência foram os temas debatidos durante a reunião do Fórum de Agricultura Familiar da região sul do estado. O evento aconteceu na Estação Experimental Cascata e contou com a participação de produtores, pesquisadores, representantes de entidades e parlamentares. Historicamente, o Rio Grande do Sul enfrenta períodos de dificuldade para abastecimento de água durante o verão. 2023 não está sendo diferente. Desde o início de dezembro até o fim de abril, 392 municípios decretaram situação de emergência por causa da falta de chuvas em todo o estado. Um espaço de tempo sem precipitações é chamado de estiagem. Esse fenômeno tem como consequência a seca, que afeta diretamente camadas da sociedade. A seca agrícola tem relações às necessidades de água de cada cultura e pode ter reflexos em todo o estado quando afeta uma cultura importante economicamente. A seca hidrológica é causada pela falta de água nos solos, afetando os reservatórios e o abastecimento. Quando a falta de água tem reflexos mais profundos na sociedade, temos a chamada seca socioeconômica. Esse foi o tema da reunião do Fórum de Agricultura Familiar da região sul do Rio Grande do Sul. Produtores, pesquisadores, representantes de entidades e parlamentares debateram políticas públicas e maneiras para conviver com a falta de água. O gerente regional de pelotas da Emateria RS Ascar, Ronaldo Maciel, apresentou dados da seca na região dos últimos 18 anos. Nesse intervalo, foram registrados de 8 a 10 períodos de estiagem com danos para a sociedade. Só neste verão, as perdas na metade sul do estado chegam a 1,83 bilhões de reais. É um dinheiro que deixa de circular na nossa economia, realmente deixa de chegar lá na loja de roupas, as pessoas vão comprar menos, máquinas agrícolas. Então, tudo isso repercute de forma muito intensa. A estiagem impacta diversos setores. O Fórum abriu espaço para comunidades quilombolas, agricultores familiares, pescadores e integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, relatarem as dificuldades para lidar com a situação. E mesmo com a chegada do período de chuvas, a situação deve demorar para normalizar. Porque você tem que recuperar toda a perda de água nos reservatórios, na água para consumo. A questão da reprodução dos peixes, das nossas lagoas, também vai influenciar no próximo ano. O deputado estadual Zé Nunes é presidente da Comissão de Representação Externa da Assembleia Legislativa que trata dos efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul. Ele apresentou os resultados inéditos de um levantamento feito junto a diversos setores para avaliar as políticas públicas existentes e explicar a dificuldade que o Estado tem para enfrentar a seca e a estiagem. O Rio Grande do Sul vai ter que aprender a conviver com os momentos desiagem. Isso é uma questão que não tem mais volta. Para a gente conviver melhor com isso, nós precisamos ter políticas públicas. Precisamos ter no Estado um certo protagonismo. O Estado não pode ficar esperando que o ente federal venha dizer o que nós temos que fazer aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer. Leis, programas já foram implementados. Nós temos tudo. A Frente Parlamentar em Defesa da Revitalização das Bacias Hidrográficas, Conservação dos Recursos Hídricos e Enfrentamento às Estiagens, de iniciativa do deputado estadual Miguel Rosseto, também foi pauta no evento. O ex-ministro de Desenvolvimento Agrário debateu o uso e manejo sustentável, a proteção e o acesso à água, além do enfrentamento à estiagem. Também reforçou que as agendas climáticas devem estar de acordo com a realidade regional. E a nossa tarefa na Assembleia Legislativa, como presidente da Frente das Águas, valorizar e colaborarmos para que possamos valorizar os comitês, preservarmos as nossas bacias hidrográficas e preservarmos, portanto, e cuidarmos bem desse bem comum maior do nosso Estado, que são as nossas águas. E para isso, é preciso de investimento e tecnologia. A chuva que cai aqui na Estação Experimental Cascata traz alegria para o produtor, mas ainda não ajuda a diminuir os impactos da estiagem em 2023. Várias medidas para conviver com a estiagem existem, como políticas públicas, tecnologias. Para a pesquisa, uma delas pode ser aplicada diretamente no campo, que é a armazenagem de água no solo. Nós temos que trabalhar para que a nossa propriedade tenha condições de armazenamento de água para usar quando for necessário. Porque se nós armazenássemos a toda a nossa água que tem excesso ao longo do ano, nós teríamos capacidade de irrigar o abastecimento de animais, ou seja, seria muito mais adequado para o produtor passar por um problema de deficiência hídrica. Ao final da reunião, foi proposta a elaboração de uma carta abordando a situação da estiagem e detalhando as demandas discutidas no evento. O documento será encaminhado às esferas estaduais e federais. Também foi informado que as reuniões do fórum devem ser realizadas em outros municípios, a fim de ouvir as necessidades de todos os envolvidos. Tem muitas e muitas informações, especialmente na temática de hoje da água, que nós precisamos aumentar a nossa participação, a nossa discussão e principalmente encaminhamento junto às autoridades públicas, deputados, secretarias da agricultura do Estado. Então, esses temas da convivência com a estiagem e mitigação dos efeitos climáticos e a produção de conhecimento científico e tecnológico aplicável à realidade da agricultura familiar, da agroecologia e da produção orgânica, certamente vão ser temas centrais na agenda que a gente quer desenvolver com a Embrapa e entende que a Embrapa tem uma colaboração relevante a dar nesse contexto. A equipe da Estação Experimental Cascata prestou uma homenagem ao deputado Rosseto pelos recursos destinados à Embrapa em 2014, na época em que era ministro. Os recursos foram destinados para mobiliar o Centro de Capacitação de Agricultores Familiares, o SECAF, onde ocorreu a reunião. Uma placa de reconhecimento foi entregue ao ex-ministro, que não pôde estar presente na inauguração do espaço em 2014. Quando a gente recebe a homenagem de quem a gente tem muito respeito e admiração, é óbvio que emociona e traz uma felicidade enorme e ajuda a gente a caminhar pela vida.